Acima de tudo, eu te amo. Eu também te amo. Meu pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar. As loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda. Essa coisa te fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar. Mas talvez, você não entenda. Essa coisa te fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar.